Música Alunos de Manaus se preparam para participar da fase nacional da Olimpíada de Biologia. A primeira fase da Olimpíada foi realizada no fim do mês passado. 38 estudantes deste colégio em Manaus foram aprovados. Beatriz Silva, de 15 anos, foi uma delas. Considerando que o número de questões aumenta, bem como a dificuldade, agora o foco é absorver o máximo de conhecimento que o professor pode passar aqui, que na verdade já é muito, e também treinar para bater o tempo, para conseguir resolver tudo e deliberar sobre cada questão durante tempo suficiente para não deixar nada passar. Prestar atenção a detalhes que geralmente as Olimpíadas cobram muito e simplesmente dar o nosso melhote. Fabrício, de 16 anos, acertou 24 questões e ficou em primeiro lugar na etapa Manaus. Bom, sempre gostei muito de Biologia, sempre fui muito aplicado nos estudos, em provas, sempre me dedicava o máximo que eu podia. Então, meio que já tinha um pré-requisito para me resolver melhor nessa fase. O gestor da escola comemora os bons resultados. Essa Olimpíada Brasileira de Biologia é o primeiro passo. Nós temos também a Olimpíada Brasileira de Astronomia, a Olimpíada Brasileira de Matemática. Então, a função do colégio, eu acredito que seja motivar esse aluno a participar desses eventos. Nessa primeira fase da Olimpíada Brasileira de Biologia, os alunos apresentaram um excelente resultado. A preparação agora é para a próxima fase nacional que vai ocorrer em São Paulo. A terceira fase, que acontece em maio no Instituto Butantan, é uma prova prática de Biologia. Então, a gente tenta passar o conhecimento que a gente adquire durante a faculdade, um pouco da nossa experiência para eles, para incentivá-los. E acredito que esse resultado, ele traga bons frutos para o Colégio Militar na segunda, terceira, quarta fase da Olimpíada. Na terceira fase, os quatro melhores estudantes do Brasil ganham o direito de representar o país na etapa internacional da Olimpíada, que esse ano vai ser na Hungria, de 14 a 21 de julho. E a ceia de Páscoa deste ano pode não ter os itens mais tradicionais na mesa dos amazonenses. O motivo? O preço elevado dos produtos. Bacalhau, couve e chocolate são alguns dos itens mais procurados para o tradicional almoço de Páscoa. Mas este ano, talvez eles não estejam na lista de algumas famílias. Este ano, eu acho que a minha família vai realmente escolher outras alternativas. O que antes era para ser uma coisa bem tradicional, para ter na nossa mesa, como também o bacalhau e certos itens, infelizmente não está muito em conta. Dona Sheila já está pesquisando valores para o prato principal de domingo de Páscoa. E diz que já tem a solução para driblar os valores elevados do bacalhau. É importante dizer também que aqui em Manaus nós temos outras opções muito boas, que são os peixes regionais, e que a gente vai avaliar essa possibilidade de fazer uma outra alternativa. Temos o nosso bacalhau do Amazonas, que é o pirarucu, e que é uma alternativa boa também para a ceia de Páscoa. Diferente dos anos de 2017 e 2018, quando os preços dos alimentos da ceia de Páscoa tiveram um preço moderado, este ano, o tradicional almoço ficou 17% mais caro. Uma pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas aponta que o bacalhau teve uma alta expressiva de 19,35% nesse período da Semana Santa. O aumento do dólar, que nos últimos 12 meses ficou ali perto dos 20%, acabou influenciando também nesse aumento de preço do bacalhau. Outros alimentos que também apresentaram alta foram a couve, com 21,17%, e o ovo de chocolate, com um aumento médio de 3,64%. Mesmo assim, tem manauara que não abre mão de fazer o tradicional almoço de Páscoa. É comum ter bacalhau, essas coisas assim, mais na Semana Santa. E fãs da dupla Sandy Júnior enfrentam uma maratona em busca de ingressos para o show que acontece em setembro aqui em Manaus. Em frente à Arena Amadeu Teixeira, centenas de pessoas se aglomeravam numa fila quilométrica. A maioria foi precavida e trouxe a sombrinha de casa. Para quem é fã, vale tudo na hora de tentar garantir o ingresso. Só de a gente estar aqui desde 5 horas da manhã, nesse sol, enfrentando tudo, esse calorzão, e tentar conseguir, porque se a gente não conseguir, a gente vai tentar noutros dias, né? Então é muito amor que a gente tem. Tem que continuar tentando. Tem que continuar, né? Adriane conseguiu. Ela lidera um fã-clube da dupla em Manaus e se emociona ao saber que estará pertinho dos ídolos. Eu saí de casa falando que eu seria a primeira. E conseguiu. Sim. A fila por aqui ainda é muito grande. Tem gente esperando para comprar o ingresso desde o início da tarde de ontem. E uma das primeiras pessoas a conseguir foi a Adriane. Ela, inclusive, está aqui e está ajudando os fãs que estão na fila. Realmente, um ato de boa vontade para que as pessoas possam ter água, possam ter fruta, comida, já que estão há tanto tempo sob sol e chuva. E fora o calor manauara, o clima acabou esquentando com o fim dos ingressos da área-prêmio. Então chama ele! E eles falaram assim, que ia ter um valor destinado para a internet, um valor destinado para a venda aqui física. Mas não foi cumprido? Não foi cumprido, porque ele falou que está acabando. Ah, e se você pensa que uma boa opção seria comprar o ingresso online, se engana. A Andresa bem que tentou. Ela entrou no site assim que as vendas começaram, mas acabou ficando na posição 25 mil na fila de espera. Sem chances. Não foi dessa vez, mas quem sabe um dia eu vou no show de Sandy Júnior, porque eu sou fã desde criança. O meu primeiro CD foi em 1999, acho que eu tinha o quê? 4, 5 anos. Então já estava esperando o show, mas não dá para ir, não deu, né? Fazer o quê? O show de Sandy Júnior acontece no dia 13 de setembro na Arena da Amazônia. Vamos pular! Vamos pular! Vamos pular! Vamos pular! Vamos pular! O Jornal em Tempo de hoje termina por aqui. Uma ótima noite para você e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho